Agora, se você é um cara que não pega mercado, ô amigo, você tá no celular, eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro na rotatória, seu idiota, filha da p... Salve família, se você for novo aqui no canal, já se inscreve aí, deixe seu like, ative o sininho da notificação pra não perder nada, e os links dos canais oficiais estão na descrição, valeu rapaziada, tamo junto! O velho se o irmão tá bem lá, o velho se ele tá bem aí, ó, tá bem irmão, tá bem? Vamos lá, abaixo o pezinho aqui, tá bem mesmo, né? O importante é você, depois o... tá bem, né? É, turma, moto não é brincadeira não, mano! Não, vocês podem bater foto, se não machucou, mano! Vou postar pra lá, ó, tá aí do meio, só bate umas foto aí do seu celular. Ó, sua, deixa eu ir. Ó, tá aí do meio, só bateu. Mano, quase bati pra esse corno aí, ó. É foda, mano! O cara vai querer entrar na curva, não consegue tombar. Veio vindo muito pra cima, eu tive que abrir o máximo que deu, velho. Olha, todo fudido, mano, quer fuder os outros. Caralho! Ô, você tava entrando, filho! De pra que você deu certo, ó? Ah, cara de cudo, caralho! Enfia as 38 no teu rabo, filha da... Olha, o outro, ó! Foda! Nem deu certo, não deu porra nenhuma, sempre esse trechinho, mano! Faz parte! Meu amigo! O cara fechou até o vidro, ó, pra não filmar o filho vagabundo que ele tem. Essa eu não ia pôr, não, mas eu vou pôr essa porra aí, mano, no vídeo. Aí, ó! Dá seta! Dá seta! Pro outro lado, você não tá indo pro outro lado? Caralho, mano! Hoje tá foda mesmo! Olha aí, olha isso, olha isso, olha isso! Dá seta, porra! Pô, senhorinha, se aposenta, mano! E, caralho! Não dá nem aí pra minha vida, mano! Ah, caralho! Chegando! Não, o que é isso? De boa! Não, tranquilo! Tá bem? Falando, mano! Tamo junto! A porta de trás tá aberta! Falou! Falou! Olha que filha da p*** Caralho, mano Queria que fosse a mãe dele que estivesse aí na ambulância Ele ia fazer isso, meu Caralho, mano Tem que se fuder, meu, seu pau no cu Porra, mano Fico puto da vida com isso, meu Já trabalhei nessa porra aí, mano Socorrendo pessoa aí nas emergências aí Já trombei vários filhas da p*** assim, egoísta, mano O cara tá vendo que a ambulância aí correu pra quê? Pra ficar lá parado no trânsito E a ambulância ficar pra trás É um c*** de burro mesmo, mano Eu errei Errei Que bosta Ainda bem que o motorista me viu Isso aqui, ó Um grande perego Olha, levanta aí Caralho Ah, desculpa aí, galera Mas porra, mano A mina tá no celular, mano Jogou outro carro pra cima das duas motocas E mais eu atrás, mano Sério mesmo, isso quase pegou minha mão Tá no celular, dona Converte pra nós Tamo junto Ah, cadê a seta? Cadê a seta? Cadê a seta? A seta! Ah, celular Olha o tanto que já foi lá Mas não vai Não aprendem Não aprendem, mano O praga do c*** É esse celular, velho É a única Porra, meu filho Dá a seta! Espera! Olha na pôr do retrovisor E entra, caralho Desculpa aí pra eu perder a linha Mas tem coisas que é foda, mano Celular Carros assim não dão certo Então é outra coisa que você tem que evitar ao máximo E a mulher tá no celular Uma coisa que eu fico puto é o pessoal no celular Sai sem dar certo, tá ficando no celular Eu sei Tô fazendo um vídeo instrutivo É só um vídeo instrutivo que eu tô fazendo Não vai aparecer sua imagem, não Bom dia Opa! Vai perder o celular aí, mulher Agora É só achar Ô! Para aí Vamos trocar uma ideia Tudo bem, então o senhor para Pede desculpa E tá tudo certo O senhor não fez de propósito Mas é educação, entendeu? Tamo junto A todos nós Não, eu sei Mas é que Isso aí é até uma orientação pro senhor E pra mim também Não, tranquilo Vai com Deus Comente Sem seta Sem seta A seta A seta Tranquilo Faz parte Valeu E aí Caraca Dá seta Seu corno Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Olha Olha Puta que pariu Ô comedor Dá seta Filha da puta Fica comendo Essa porra Vai chupar uma rola Caralho Tranquilo Sério Sério mesmo Não pode aqui Filho Não pode fazer isso aí Aqui não Mano Onde você vai Fio Cadê a seta Você tem seta Quando ele pegou Valeu Puta que pariu Tudo bem Eu só tomei um susto Acontece Acontece É que eu me assustei A gente fica Ah não Ali é ruim mesmo Entrar Ali tem um ponto cego Mas não se preocupe Não, o que é isso É que eu tomei um susto Mas acontece Eu já também fiz várias vezes isso Tchau, tchau Tchau, tchau Até um ótimo dia Ô, cor de burro Ô, amigo Suave Ó o outro Tá trânsito, meu filho Caralho E aí, dona O que foi? Ah, vou atrás de você agora Ah, quer correr atrás da volta Vou atrás de você Vai Vai, vai Vai, rapaz Vai, rapaz Ah, esse troço é gangue Vai, todo mundo aí Encosta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí